Som-se o amigodinho de ouro! Muito bem, cheguei! O sucesso do Brasil! A alegria do povo! Estaremos juntos a partir de agora no Show da Noite! 9 e 10! Hoje é exatamente 16 de abril de 2020! Sertão! Vamos nessa, galera, com a Rádio Subaé! A 1080! Vocês irão entrar em contato conosco pelo nosso... 988-64-4231 É o WhatsApp da Rádio Subaé! Vocês podem ligar também! Por 3... 603-69-69! E como sempre, fazemos o nosso programa sempre com uma música de reflexão para começar o programa bem... bem ao lado do Senhor! O meu barquinho! Um beijo para vocês! Essa é a Rádio Subaé! Obrigado, gente! Vamos agradecer a Deus por tudo! Boa noite! O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei O caminho ao Filho de Cavalho Filho de Cavalho Ele me escutou Por isso estou aqui Em vem ele me escutou Meu barco em alto mar Quando Ele ordenou O mar obedeceu Deus! Não temo mais o ar, pois sempre está minha fé No meu bar que está Jesus de Nazaré Se o medo me secar, ou se o vento soltar Seu nome eu clamarei, ele me guardará Não temo mais o ar, pois sempre está minha fé No meu bar que está Jesus de Nazaré Se o medo me secar, ou se o vento soltar Seu nome eu clamarei, ele me sorrirá Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção Subaé Subaé Rádio Subaé O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me secou, e quis me afogar Mas então eu clamarei, ao filho de Davi Seu nome me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo se prendeu Quando ele acalmou, o medo se prendeu Obrigado Deus Não temo mais o ar, pois sempre está minha fé Daqui vocês vão ficar comigo até as dez Jesus de Nazaré Se o medo me secar, ou se o vento soltar Seu nome eu clamarei, ele me guardará Não temo mais o ar, pois sempre está minha fé Nunca irão ao teu lado, dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Se o vento soprar contra a tua vida Seu nome eu clamarei, que ele te socorrerá Não temo mais o ar, pois sempre está minha fé E o mistério, minha fé No meu mar que me escar, Jesus de Nazaré Se o medo me secar, ou se o vento soltar Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá Obrigado Deus, obrigado meu Senhor por tudo nessa vida As vitórias que nós corremos, matando um leão por dia Mas estamos sempre presente Porque nós confiamos em ti Tu é o pai E nós confiamos sim Sempre 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 Amém. Pai, eu estou aqui pra conversar contigo, demais, pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo, e só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar, pai, eu estou consciente de que não mereço, é nunca, sou o Lula. Edson Silva, Edson Silva, migodinho de ouro. Vamos nessa gente, nove e dezoito. Vamos lá gente, na alegria, no sucesso, que com certeza você está aí do outro lado, de qualquer lugar de Feira de Santana, de outros municípios e também do distrito. Vamos nessa. Já falei o WhatsApp? Mais uma vez, 988-64-4231. O número da rádio é 3603-6969. Ligue e participe. Estamos ao vivo também no Facebook. E lembrando que chega lá no canal no YouTube, se inscreva no canal e faça parte, curta nossos vídeos e participe conosco lá na TV Mundo. Ah, tá difícil porque tem muitas TV Mundo? Você bota assim, é TV Mundo com Edson. Aí você acha logo. Uma música linda que está chegando com força total. Amo essa música. Cantor Daniel, pra ser feliz. É linda demais. Nove horas e mais dezenove minutos na Rádio Subaé. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Amo vocês. Obrigado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí, na exclusão e ainda sorriu. Tenho me perguntado, pra ser feliz, quem é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção na realidade Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada Nos obedece da misteriosa escada E não tem como calcular Não é possível planejar Não é estratégico pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser punida? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? O quanto custa pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Pra ser feliz O que é que o ser humano mais precisa? O que é que faz a vida ser punida? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz O quanto custa pro verdadeiro sorriso Brotar do coração? É com Edson Silva A rádio do sucesso Mais uma Aqui está Zezé de Camargo e Luciano Essa é linda demais Me leva pra casa Me leva, vai Aqui está o frio Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você A vez está Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei E me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei E achei E achei E eu falo Não valeu nada Meu amor É você Me leva pra casa Oi Alô Opa Tá bom Tá bom Irmão Obrigado 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 Não valeu nada Não valeu nada Não valeu nada Me leva pra casa Me leva pra casa Fábio Júnior Fábio Júnior Caça e caçador Alô Liana Aquele abraço Liana Rodrigues No tomba Às nove e vinte e sete Na rádio Zubaé Alô Jussana Salete Vamos lá É gente Tchau Eu fui atrás Com tudo Se isso são coisas Do amor Acredito que estou Vindo em novo Onde eu posso dizer Não Eu tiro paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador Essa música é linda Viu Eu já que andei no canal O que Se mande prazer Rola pelo ar Brilha de uma estrela Vai vir mulher Que sem pressa Acabar A gente nem pensa Passa de noite Se assim O amor não tem que ser Uma história Um princípio Dei e fim O amor é tudo em segredo E vive em uma ilha De repente o amor Por destino dispor Joga a armadilha Não há mistério Não há mistério Não há paixão Verdade Não há mentiras A gente é o que é Passa de noite Passa de noite O amor não tem que ser Uma história Do princípio No meio Você escolha pra mim É tão fácil Me dar Qualquer Plano Eu te quero assim Cada vez mais Te amo Eu te amo e sempre te prazer Rola pelo ar Vida de novo a estrela Navigou A gente não pensa na hora Passa dia e noite assim Amor do salve ser uma história Do princípio, meio e fim Alô Nede Alves, aquele abraço, Nede Alves Simval Moreira Pinto Júnior Aidalva Camão, obrigado, vamos lá gente Edson Silva Edson Silva Que está nos ouvindo, obrigado Mari Marina Marques Alô Eliana Rodrigues, obrigado Sucesso, alô Cláudio Um abraço pra meu amigo Valtemi lá no Feira 7 Val, sucesso pra você Viu Walter, aquele abraço pra você Sintonizado conosco na Rádio Subaé A alegria aí no Feira 7 Valeu Ana Ana Lúcia, obrigado Eulália Martins Alô Cristina Castro Alô Zineide Sons em Salvador Jussana Carmeiro Jussana Carmeiro Oliveira Abraça a nossa amiga Salete Ex-vereadora em Ponto Novo Aliás, em Ponto Novo Eu tenho muitas amigas e muitos amigos Aí no município de Ponto Novo Aquele abraço a todos vocês Lai Barreto Valeu Que figura Alô Eliane Bizerra Missionária Eliane Bizerra Obrigado Alô Idelmar Ildemar Casa Grande Vamos lá gente No sucesso Mais uma Daqui a pouquinho um WhatsApp da galera Alô Paulo Curta aí roupa nova Bem Maior 932 na Subaé Boa noite Boa noite Esta música Eu ofereço Para todos os ouvintes Linda demais Bem Maior Bem Maior Do que os mares mais profundos Bem Maior Do que os campos que eu vi Bem Maior Que o teatro Das estrelas É meu amor Por ti Como a força infinita Nas rochas Tem mais luz Que o sol põe no rubim Muito mais do que verde das matas É meu amor por ti Assim Assim Como do inferno E o sol Quente do verão Eu vou Ser a primavera Teu coração Foi assim Que escrevemos Nossa história É um livro Mais lindo Que eu li Uma flor azul Que lhe traga Na memória O meu amor Por ti O meu amor Por ti Em Maior Do que os mares Do que os mares Mais profundos É meu amor É meu amor Foi assim For ti Segura 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 gente É hoje Hoje é quinta-feira Hoje é Não falei nem a data Falei? Ah Falei Hoje é 16 de abril De 2020 Só lembrando Que hoje é o dia da voz Tá bom? Hoje é o dia Da voz Se não for alegria Já viu O seu negócio Só gosta de alegrias Minhas noites são vazias Minha fantasia Era só você Oh meu Deus Lembranças Agora já não adianta mais As nossas brigas Mudam nosso rumo E o nosso caso Já ficou pra trás Que legal Deixa eu ver o pessoal Deixa eu ver o pessoal Aqui rapidinho Aqui no Tá curtindo a gente Alô Rosa Oliveira Muito obrigado Rosa Oliveira Salete Miranda Silva Tá ouvindo a gente Ela manda um abraço Pra todo mundo E pra Jussana também Antonieta Barbosa Alô Antonieta Dá um abraço Aí no Dan Alô Maria Quitéria Aquele abraço Maria Quitéria Em Campo Formoso Tereza Pessoa Ô Tereza Um abraço Seu irmão falou comigo hoje Alô Antônio Irmão de Tereza Pessoa Deu um abraço A sua mãe A toda essa galera Aí no Feira 4 Francisca Carvalho Obrigado pela grande audiência Essa é a Rádio Seu Baé Gente Tocou um pouquinho Um pedacinho De meu amigo aí Jota Sobrinho Aquele abraço Alô Jota Sobrinho Essa grande figura É no forró Falar em forró Quero mandar um abraço Também pra meu amigo Del Feliz Aquele abraço Grande figura Vamos lá Vou fazer uma casa Pra gente morar Já comprei tijolo Para começar Teia e madeira Já encomentei Piso e cimento Também já comprei Areia Eu não compro O que na terra tem Agora na fonte Dá pra mais de cem A gente tem um barrigão danado E a caminha tá folgada Vou começar hoje Bem cedinho Meu irmão Eu sou pedreiro Gosto da minha profissão Mas pra dançar com a roça ou fera Com você morena bela Hoje aqui neste salão Eu sou pedreiro É um cafezinho pra mim lá Cafézinho pra mim lá Mas pra dançar com a roça ou fera Com você morena bela Nesta noite de São João Ei, até hoje Meu amigo Jota Sobrinho Aquele abraço Alô Manoel aqui no Neto Um abraço pra você meu irmão Alô Neide Souza Que é o Zineide em Salvador A audiência é total Meu amigo Gilson Aquele abraço Gilson Alô Gilson dos Santos Aqui do Eucalipto Alô Moreira Daí no Feira Nova Velô Betão Aquele abraço Vamos tocar mais uma musiquinha E vamos seguindo para o WhatsApp da Rádio Silva Tá bom? Aquele abraço Um forrozinho assim é gostoso, né? Eita E quando vem assim aí eu lembro As antigas gostosas Jacinto Limeira Quem já ouviu falar? Ouviu falar? Muito bom Meu Já foi essa e foi Tive a oportunidade de conhecer Jacinto Limeira Que legal Que legal Que legal Que legal Minha amiga Neuza Lá no Fraternidade Neuza Baixo Tá dançando Que tá adorada É, tá dançando Minha amiga Gil O senhor Oliveira Meu parceiro Grande amigo Valeu Oliveira Alô Barreto Homem Cobra Oi Oi meu Deus Ô Miguel Manda um abraço aí Em Leinaldo aí Miguel Um abraço em Leinaldo E Val Em todo mundo aí Alô Ceará Aí próximo do Jardim da Paquera Aí no Olhos d'Água Ceará Aí no Araljupinho Aquele abraço Meu Ceará Sucesso pra você meu irmão Jacinto Limeira Jacinto Limeira Poxa, que legal Né Vamos lá, vamos lá, vamos lá Alô Jó Santos Do Delírio Doriá Aquele abraço Meu irmão Alô A banda Sweet Love Tá ligado conosco Sweet Love É, a banda JK também Banda JK Meu amigo Jota Sucesso também pra Júnior Rodrigues Galera massa aí, né Musical Desejo Um abraço a você Alô Nilkiboli É, que legal Alô, boa noite Boa noite, Edson Quem tá falando? É Raimundo, Edson Ô Raimundo Raimundo é do ginásio É, Edson Aquele abraço Como é que você tá, Raimundão? Tudo beleza, Edson Tá legal Tá chovendo aí não, né Não, tá não Ah, mas tá na alegria das músicas aqui do programa, não é isso? Ah, claro Eu sou ouvinte do seu programa agora Tá gostando aí, né Ah, obrigado É É dia de domingo agora É um mês de semana É mesmo, rapaz É Ô, você tá retado mesmo É, e a minha esposa encalha na quarentena Ele já passou a rádio É mesmo, na quarentena É Mas, rapaz, só tomando sopa Ô, Edson Aproveitar, né Aproveitar, rapaz Claro Ô, ô, ô Mas a vontade não é boa, não, viu, Edson Por quê, rapaz? A TV só vem de cara, Edson Não é boa, não Não é ruim, não é ruim, é? É muito mais você trabalhar, Edson Ô, rapaz Mas muita gente não queria isso, não? Ficar sem trabalhar? Não Tem cara que fala bem assim, ó Eu quero matar o cara que inventou trabalho Mas, ele quando eu nascer, eu gostei de trabalhar Quem? Eu Quem? Eu Quem? Mentiroso Aí tem Aí Ô, Edson Essa eu não sabia Oi Não esquecendo também da minha chora Dona Valdelice Lá da Rua Nova É Vem você É Vem você Ah, velho A chora é 24 horas No ar com a Rádio É Rádio É Como é o nome dela, rapaz? Dona Valdelice Ô, dona Valdelice Segura teu gerro aí Cuidado Ela é gente boa, né? Ah Minha chora é Ah, pronto Tem chora que é gente boa, né, rapaz? Tem chora que é igual a mãe Isso é verdade, é E tem chora que não, né? É Tem chora que já viu, né, pai? Mas eu mereci, né? Eu mereci, é Mas tem umas aí que é complicado, né, rapaz? Com certeza, é Eu não sei de nada Eu sou solteiro Quero nem saber, meu irmão Eu, hein? Tu quer dizer? Não, 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 não Ô, ô, ô Como é teu nome? Ô, Raimundo? Raimundão? Como é o nome de sua esposa? Rosângela Ô, dona Rosângela Tá só aí deitada Curtindo o programa Fazendo sopinha Pra meu amigo Raimundão Patrícia Que música tu quer, rapaz? Eita diacho Quer bater mesmo Na quarentena Nossa, meu Deus Rapaz Ô, se não for levar assim Não dá, né, pai? É isso mesmo Fazer o quê? E a coisa tá séria, tá, né? Hum? A coisa tá muito séria Ah Valeu, valeu, meu amigo Raimundão Um abraço Esse é Olha, você é o cara Obrigado, S Você também E de mamãe também Tchau, Raimundo Tchau, S Abraço Pense um cara legal Esse Raimundão Ô, Raimundo Danado Ô, ô Magna Magna Silva Obrigado Sucesso Grande abraço Alô Telma Serqueira Oliveira De Oliveira Rapaz Já vi tanto Oliveira Hoje, meu Estou apaixonado Revoltado Por você Vieram Essa música aí Vai vir ouvindo, irmão Vai lá pro Vazinho de De Bufula E Raimundão Outro Raimundão Lá no Feira 10 Na Rua A Vazinho lá Alô, Bufula Aquele abraço, meu irmão Ô, Bufula Vou dar um pulinho aí Qualquer dia Viu? Chamar o meu amigo Marcelo Marcelo da Retífica Primeiro de volante Chamar Luiz Que foi goleiro Chico Rabujo Essa galera boa Esse rapaz Tá danado Que ele me fez Mostrar que em mulher Não se bate Nem com amor Ô Gilson Aquele abraço Nove e quarenta e oito Agora Nove e quarenta e oito Elton Vargas Eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua É hoje Pra ver se eu encontro Aí dá por causa De dançar até a serestinha, né? O meu amor Você se escondeu Eu não sei aonde Por que você se esconde Ele mais Eu vou te procurar Ó lua Ó lua cor de prata Me diga por favor Onde anda aquela ingrata Ó lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem o outro Tá boa Você se escondeu Eu nem sei aonde Por que você se esconde Bota mais um aí Uma quentinha aí Eu vou te procurar Ó lua Ó lua cor de prata Corre e diga por favor Onde anda aquela ingrata Ó lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Rapaz O que meu mundo Rapaz Eu não sou capaz De falar o nome do cara O cara tá me ligando Alô nena Cazuza Aquele abraço Essa aqui é música Aê Tá tão fora O povo gosta É botar pra lá Com o teu atzaco Quando eu boto Meu amigo Limão Aquele abraço Limão Como é que tá por aí Limão Tá legal Tá legal aí Você viu Dando um alô aqui Pra galera do bar Lá no Feira 10 Todo mundo ouvindo Meu amigo O Bofula O Raimundão Toda a galera lá É a galera É a galera da lua Viu É a galera É a galera Que gosta Eu vou pedir a lua Ô Cosme Alves Mas dá um abraço Aqui especial Aqui Peraí Limão Dá um abraço Especial Um grande amigo Meu Cosme Alves Radialista Ele Roberto Também O Anildo Guzmão Antônia Todos que estão Sempre curtindo O Edson Silva Bigodinho de ouro Aqui na Rádio Subaé Que legal Esta É música bonita Medita voz Que vento Um abraço Cosme Sucesso pra você Meu irmão Ô Limão Como é que tá por aí A audiência tá boa aí Né pai É aqui é dose Rádio Subaé Já viu Oi Não Você já tá falando Chico Lechoa Patrocínio Raimundão Raimundão No bairro 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 Meu Deus do céu Todo mundo é Lechoa Hein É mesmo O fruto Tá latindo E Marcelo Marcelo Tava nos horários A lua Marcelo da retífica Foi mesmo Ali não tem dia não Ali é Ali quando ele Quando ele Ouve essas musiquinhas Assim eu vou pedir a lua Aí Mas ele gosta Ele gosta Ele é demais Mas você também é o cara Você também é o cara Fica só rodando Lá em O Livro dos Campinhos Segundo Eu não sei quem falou comigo Eu não sei se foi Zé Carlos Corujão Tá esterando lá Todo mundo ouvindo lá Ah É mesmo Então a galera toda Tá curtindo lá É mesmo Um dia eu vou lá Vim tomar uma Uma água mineral E uma água de coco Água de coco Valeu Limão Um abraço Meu irmão Esse é Limão Grande Amigo Chico Rei Paraná Nayara Melo De Oliveira Mano Aquino O fazendeiro De Oliveira Esse campeão É isso mesmo Dessa vez você exagerou Abusou tanto Do meu amor Eu que sempre Te adorei demais Fiz de tudo Pra não te perder De repente Você chega e quis Que comigo Já não é feliz Abre a porta Da sua razão Diz que a saída É a separação E sai Não pergunta se eu vou sofrer Nem se importa se eu vou morrer Linda Você é a dona da verdade E sai Arrebenta Do meu coração Põe as lágrimas Nas minhas mãos Dessa vez Você me machucou Eu não me machucou Não me machucou Eu te amei Deus te amei E eu te amei E eu te amei Quem gosta de volta Viver Não eu não menti Eu só te amei Eu só te amei Quis ser feliz Eu te amei Ai, você se amei E eu te amei E eu te amei E eu te amei E eu te amei Eu te amei De repente você chega e diz Que comigo já não é feliz Abre a porta da sua razão Diz que a saída é a separação E sai Me pergunta se eu vou sofrer Nem se importa se eu vou morrer Você é a dona da verdade E sai Arrebenta do meu coração Onde as lágrimas Nas minhas mãos Dessa vez Você me machucou Não Eu não menti Eu só te amei Quis ser feliz Mas você não quis E condensou A solidão Não Eu não menti Eu só te amei Quis ser feliz Mas você não quis E condensou A solidão Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Tocaremos Uma música de Flávio José Valeu Valeu Carlinho Valeu Silvio Alô Márcia Pereira Muito obrigado Sucesso pra vocês Alô Raimunda Santana É você de novo De novo Deixa eu dar uma olhada aqui Mais aqui Porque foi muita gente ali Muitos recados Alô Magna Silva Maria Quitera Sucesso já falei Terezinha Pessoa também Nil Ferreira Alô Patrícia Aquele abraço Alô Edna Santos Obrigado De novo Muito obrigado Minha amiga Alô Graça Graça Reis Aí no Aviário Ligado conosco Muito obrigado Sucesso especial Tá bom Ligado aqui na programação Maria Irene Também no Feira 10 Muito obrigado Ivone Silva O sucesso Pra você Ivone Muito obrigado Olha só Tem duas músicas Que nós vamos tocar Mas tem o WhatsApp Mas antes Uma música Que eu gosto Pra caramba Alô Rosa L Oliveira É tanto Oliveira Né Reginaldo Rossi Recife Minha cidade Amo essa música Vem cá Que eu quero te mostrar Ei A minha cidade O meu lugar Suba Ei Recife tem um coração Ei Tem muito calor Muita emoção Aqui a Rádio Subaé Olha lá Olha só Tem um microfone aqui Dois microfones Três microfones Três microfones Aqui Quatro microfones Cinco microfones Cinco microfones Ali tem uma TV aqui Que tá desligada Aqui Tem outra aqui Mas nós vemos alguma coisa No WhatsApp Tá vendo alguma coisa aqui No YouTube Notícias E cá é o prelígio O prelígio Onde nós Colocamos as músicas E ali uma caixa de som E o local do O É da hora A hora certa Tá bom O do Brasil Vamos lá gente Vamos lá Eu amo essa música Eu amo essa música Porra legal Tem um acervo cultural Ela é a Veneça Desse Brasil É entrecordada Por muitos rios A capital Do meu Pernambuco Capitania Que deu mais lucro Quem Ô joareira Da emplacadora Ô rapaz Quero até falar com você mesmo Que não é uma emplacadora Vou empagar o negócio Do carro No carro Poxa É porque tem que Fazer um espacelamento Lá O meu O meu Já é Não tem mais Me chamou Não Não tem mais Sinérico Não tem esse negócio Só que eu vou parar Só muito 3 mil e pouco Isento 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 Eu nem sabia Perdi o último Perdi tudo Mas o documento O documento O documento Tem o curso Que eu não Da mulher que cumpria ainda Nós já temos Já com o carro É 8 anos 9 anos Me deu o telefone Esse é ti 9 9 9 2 9 2 2 2 3 8 8 4 Prado Ele tem um colega Chamado do Prado Que foi do 35BI Rafa 78 Minha cuna 88 De Porto Alegre Até Boa Vista De Porto Velho Até Natal Em Diagonal Até Fortaleza O Brasil Eu sei Tem muita beleza Mas sou de recife Prato Prato Você não entende Se não quiser Ter uma caixa De muita mulher Não sou eu É eu porra É esse bigodinho de ouro Rapaz Eu não estava conhecendo A voz não Pode parecer Pode de homem Da porra Muita mulher Muita alegria Aham Tu está no grupo ainda Tu está no grupo ainda Agora o importante É a gente cantar O Brasil Cara Você Para poder não pegar nada Você bota assim Visibilidade de mídia Visibilidade de mídia Pronto Não vai nada Por celular Pô Ó Ó Ó Agora eu sou de recife Eu tenho que puxar A sardinha Para o meu lado Vídeo Vou mostrar aqui a pouco Tu gosta Vem Vem a recife O Valeu está onde? Falando que bairro aí Bicho Eu quero te mostrar Aí ele está maravilhado Mas é maco, né? Mandou uma lua agora Os caras estão ligados Os caras estão ligados Os caras do Quartel Tá ligado A galera Valeu Vou lá para a gente resolver Esse negócio lá Valeu Valeu, meu irmão Valeu, meu irmão Que vai, valeu Vou dizer uma coisa Eu sou fã Do Do Reginaldo Rossi Porque Ele é aquele cara Que ele Ele ama Tanto Recife O Pernambuco Que ele Tudo Onde ele está Ele fala sempre O nome de Recife Era igual Ao que tinha aqui Antigamente O Ex-governador E senador Antônio Carlos Magalhães Falava bastante Da Bahia Quando ele estava lá Se alguém falasse Alguma coisa Da Bahia Ele batia logo A mão na mesa É a mesma coisa É o O O Reginaldo Rossi Sobre com relação A Pernambuco Ele é o seu Valença Mas ele aí Vem cantar em Feira de Santana Fiz a apresentação dele Ele chegou pra mim E disse Bigodinho Vá um dia Lá em Recife Pra você ver Que coisa linda É assim Ele vendia o peixe dele Ele ama a cidade E é por isso Que o povo Exalta Né Não é exaltar ele Como um Deus Mas é exaltar Como um cara Que ele é um barrista Gosta da cidade Abraçar meu amigão Essa figura boa Grande amigo Meu amigo Prado Ainda em Placadora Abraço Prado Sucesso pra você Meu irmão A galera tá ligada aqui Viu Prado Todo mundo Viu Daqui a pouquinho Toca aí na tua música Esse aí Quando você era pra dançar Antigamente Eita diá Daquela época Prado O tempo bom Do Brasil Vamos lá Certão A galera dá pra ser um bom ainda Alegre até Boa Vista De Porto Velho Até Natal Em Diagonal Até Fortaleza O Brasil eu sei Tem muita beleza Mas sou de Recife Devo cantar A minha cidade E o meu lugar Você não entende Se não quiser Tem muita cachaça E muita mulher E como tem mulher Beijo Isso é o Brasil Que legal Que legal Que legal Eu sou fã desse cara Bicho Eu E essa música Eu gosto pra caramba É isso aí Alô Cris Aquele abraço Fiz sucesso pra ti Aí Gilsono tá falando Manda um abraço aí Para Lene Ferreira Alô Raimundo Santana Eu tenho que puxar a sardinha Pro teu lado Vai Edson Silva Edson Silva É isso aí gente Vamos nessa Alô Josena Gonçalves Aquele abraço pra ti Valeu amiga Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alô Boa noite Boa noite A todos da Rádio O picodinho de ouro O Edson Picodinho de ouro Obrigado por ontem Viu Ela já adicionei Ela já falei com ela Viu Obrigado Muito obrigado Valeu Ela vai dar voo aí na estande Eu tô mandando meu avô aí pra ela Que eu vou dormir Não vou ouvir E dou um alô pra Rosa do Borel aí E passa uma música aí pra mim Certo Uma música bonita aí Pra oferecer a Rosa do Borel E todos da Rádio Subaé Viu Obrigado meu irmão A gatona Rosa do Borel É isso aí É isso aí Vamos nessa Tem mais gente aí É Vamos lá Seu bigodinho de ouro Oi Troca a música aí Bota a música aí pra mim Lincoln Má Castilho Meu filho Eita apaixonado Coração bandido Viu Valeu Zé Carlos já botou ali Boa noite irmão Tô ligado Boa noite Edson O programa tá show hoje Tá demais Francisca aí da quevadinha Olá Gelson Boa noite Edson Tá muito legal velho Tá legal Uma mistura maravilhosa Tô gostando de tudo Que tá tocando aí hoje E olha que Gelson É um cara advogado Jovem Né Mas tá gostando de tudo Valeu Jó Valeu irmão Obrigado Tem gente aí Tem mais gente aí Boa noite Boa noite Aqui é Marinalva Da Fábio da Guazan Quero mandar uma pra Oi Marinalva Aqui é Marinalva Da Fábio da Guazan Quero mandar uma pra Micaela E Manuela E um abraço pra você E pra todos Obrigado Marinalva Boa noite Boa noite Meu nome é Micaela Quero mandar um forte abraço Pra cada um de vocês Que Deus possui vocês E se Deus quiser Deus permitir Ainda vai sair dessa doença Em nome do Senhor Jesus Obrigado Pra todos vocês Tá certo Ela falou o nome dela Como é Boa noite Meu nome é Micaela Ô Micaela Um beijo pra tu No teu coração Fica com Deus Quem é esse aí Alô Santos Alô Santos Um abraço pra você Meu irmão Obrigado pela grande audiência Como sempre Digo Ninguém Substituível Não Que isso É assim Não é substituível Pode ser outro Pode ser amanhã outro Mas normal Valeu Um abraço pra você Papá Você é o cara Edson Tô ligado em você Pera aí Pera aí Vamos amanhã Estou aqui Assistindo o seu programa Quem é Assistindo a essas músicas Que você está colocando Tá Pera aí Meu irmão Boa noite Um abraço Essa aí mesmo Essa aí mesmo Edson Que você botou Eu gosto muito dessa Música Tá Tá certo Foi Me leva pra casa Boa noite Boa noite Foi a música Me leva pra casa Alô Orlando Tá ligado aí Manda um alô pra mim Orlando Do bairro do Tomba Vai dormir Orlando Quem é aquele ali Alô Bigodinho Tô colado na Suba É meu irmão FM Aqui não é FM não Aqui é AM Aqui é em Cruz das Almas Ô Jorge Aquele abraço É o policial civil Jorge Sucesso Meu irmão Quem é esse aí Alô Boa noite Boa noite Edson Silva Boa Estou ligado em você Aí no programa Meu irmão Tá ligado em mim Fala Ternando Monte Pascual Hã Baio Calombia Aqui valeu Um abraço pra minha mãe Irene E a todos os ouvintes E Carlos César Aí do Alto do Rosário Meu irmão Valeu Esposo Liliana E meu filho aqui Obrigado Pra mim e pra você Valeu meu irmão Um abraço Valeu meu irmão Um abraço pra você Amanhã estaremos aqui A partir das 21 horas Domingo Domingo estaremos Domingo estaremos A partir das 8 horas Da manhã Show de rock'n'roll Show de rock'n'roll Alô Alô Boa noite Edson Silva Já estou ouvindo Show da noite E que sucesso Oi o pai Aqui é Rony Lima Tamo junto Tá bom demais Cara Seu programa É quinta Quinta-feira Legal Alô Edson Eu sou Roberta Manda um abraço Sempre o meu esposo Eduardo Tá te ouvindo Aqui no Geomarfa Tá legal Alô meu amigo Juscelino Machado Obrigado Juscelino Alô Alô Deixa eu vir aqui Alô Boa noite Alô Alô Boa noite Quem tá falando É o carteiro Assis Aqui do Feira Sete Bigodinho de Ouro É Assis Do Feira Sete Carteiro Assis Do Feira Sete É isso aí Como é que tá É a sua comunidade Ah sim Tá todo mundo ouvindo aí Todo mundo ouvindo a gente aí Né rapaz Com certeza Que legal É um prazer Eu vim aqui No seu programa Vem de audiência Entendeu E eu mando um abração Pra você Equipe E se tiver um tempinho Pra você botar um Fábio Júnior Eu lhe agradeço Eu botei hoje já Fábio Júnior Eu botei caça Eu botei caça E caçador Não tem problema Não tem problema não Eu vou botar pra você Daqui a pouco Diferente Valeu Valeu Dá um abraço A galera maravilhosa A galera do Baba aí Da associação de futebol aí O Edson, o Motto O Negajol O Brito Brito aí do Bar Essa galera boa O Ron O Ron da Sopa Todo mundo aí Valeu O João aí do Autarquia Um abraço Valeu 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 Ela me chama Meu amor A galera do Feira Sete Né gente Vamos lá Tem muita gente aí Tem muita gente pra tocar aí Mas eu vou tocar logo essa aqui Olha só Alô Prado Essa você ama, hein Pra lembrar dos tempos Aí no Jomafa Aquele abraço Viu Prado Sucesso pra você Certão Prado que foi da turma de 1988 Operação Boina Vamos lá É sucesso do Brasil, gente Abraçando a você Marcelo Oliveira Deixa eu botar aqui Meu óculos Pra ver legal É É Marcelo Oliveira Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho A live pode acabar Porque ela Geralmente corta, né E aí sabe como é Essa galera boa Essa galera maravilhosa Quinta-feira gostosa Quinta-feira maravilhosa Tá muito bom Só tenho o que dizer Muito obrigado Valeu Eunice Tá ligado conosco, né Eunice Obrigado Eunice Maria de Lourdes Muito obrigado a vocês Que estão ligados conosco aí Valeu Alô Paulo Aquele abraço Meu amigo Aquinaldo Da Chacra São Cosme Valeu Se eu vou Se eu fico Alô Rosa Oliveira Obrigado Deus te abençoe também É muita gente, viu Agora Relaxa Preciso falar Com você Pessoalmente Não quero viver Mas eu vou te perder Esse é o dilema Que nem o cinema Sabe resolver Essa é a Rádio Subaia Em breve estará na FM Valeu, gente E vamos já encerrar Terminou o programa Valeu